Na leitura de hoje, a opressão e a injustiça são condenadas. O profeta novamente reprova a idolatria do povo, mas também promete a restauração de Jacó. É impressionante notar como o comportamento narrado pelo profeta Miquéias da sociedade do século VIII a.C. Isto é semelhante ao comportamento de nossos dias. Vejamos alguns exemplos. Verso 1. Pessoas que maquinam o mal nas trevas da noite, para então executar seus planos à luz do dia. Ainda no verso 1. Pessoas que operam pelo princípio do poder, pensam assim. Se eu tenho poder, então eu posso fazer qualquer coisa. Verso 2. Pessoas que agem impulsionadas pela cobiça já têm mais do que precisam, mas querem ainda mais, muito mais. Esses dois exemplos mostram que a natureza humana não melhorou nada. continuamos mal-intencionados, déspotas, continuamos cobiçosos. E por causa desse comportamento, muitas pessoas inocentes acabam sofrendo. Mas o pior de tudo é a atitude de indiferença diante do mal, conforme é mostrado no verso 11. Chega uma hora que fazer as coisas erradas se torna tão comum, se torna tão automático, que estranho, esquisito, é quem pratica o bem. Essa situação só pode mudar, pela graça de Deus.